Então a gente vai começar com esse cheirinho delicioso de baunilha que tá aqui no estúdio. Será que a baunilha faz bem pro nosso organismo ou será que ela é só cheirosinha? A Tatiana Minari tá aqui que é nutricionista e vai nos contar. Tudo bom, Tati? Bem-vinda, viu? E aí, obrigada? Tudo certo? Ai, que cheiro bom, né? Meu filho quando era pequeno ele falava baumilha. Mãe, quero sorvete de baumilha! Eu falava, não é baunilha, não é baumilha, é baumilha. Eu nunca mais esqueci disso, bonitinho, né? Gostoso. Que bonitinho, meu filho. Tati, ouvi dizer que a baunilha é um tipo de orquídea. Isso, exatamente. Ela é um tipo de planta, tá? Da espécie orquídeas, tá? Orquidáceas, né? E ela é originada aí principalmente da região do México, mas se disseminou em outras regiões. Por exemplo, a região de Madagascar, da Mongólia, da Indonésia, tá? De qualquer forma, é uma espécie rara. Pode pôr, produção, pode pôr a fotinho, por favor. É uma iguaria, tá? Em algumas regiões ela é até ameaçada, enquadrada na lista de espécies ameaçadas em extinção, tá? Então... Ela pode acabar, então? Essa aí é a baunilha? Exatamente, essa é a flor da baunilha. Exato, tá? As formas mais corriqueiras que o consumidor vai encontrar aí na... disponíveis nos mercados, né? São a forma do fruto, que é no formato de fava. Então, quer dizer que pode ser que eu tenha uma flor daquela no meu quintal e seja uma flor de baunilha? Eu nem sei direito, será que é possível? Não, exatamente, tá? Porque é raro. Ela é rara, ela ocupa algumas regiões do globo somente, tá? Essa região da Mongólia, da Madagascar. Por isso que ela é cara desse jeito? Exatamente, tá? Ela não é economicamente viável e nem sustentável. Isso é preconizada para a injeção da população em geral, tá? Mas de qualquer forma, ela pode ser encontrada em algumas versões aí no mercado. E é importante a gente salientar e se atentar quais são esses tipos de versões. Olha só, gente. Essa daqui é a baunilha verdadeira. Isso. Esse é o quê? O fruto? Esse, na realidade, é o fruto, tá? O fruto é em formato de vagem, tá? E para ela atingir essa coloração, ela passa por um processamento de secagem, tá? Por isso que ela vai se tornar mais escura. Ela é utilizada muito na alta gastronomia, né? Onde você realiza um corte longitudinal aí. E com uma faquinha, você vai raspando e extraindo as sementinhas de dentro dessa fava, tá? Essa é a versão mais in natura que a gente pode encontrar no mercado, mas é uma versão extremamente cara, tá, pessoal? Então, para consumo diário, para aquela pessoa que está querendo, está com vários boletos e querendo economizar no fim do mês, não se torna completamente viável, né? Então, essa favinha vai voltar para o lugarzinho dela. Porque se eu quebrar essa favinha, eu vou ter que pagar essa favinha. E como você disse, os boletos não param. Exatamente. Então, deixa a favinha aqui dentro. Então, quer dizer que se eu quiser cozinhar com a baunilha, o que a gente mais vê aí no mercado, é esse daqui, não é? Que é o arominha, o que ele é? Exato. O que que acontece? Essa daqui é a essência, tá? Essa é a versão in natura seca, esta daqui é a essência. A essência é uma solução de água, um leve teor de álcool, tá? E o aroma artificial. Essa daqui é artificial. Tem algumas raras que tem um aroma natural, mas a maioria delas é o aroma artificial, que não é extraído, teoricamente, da baunilha em si, mas sim em produtos derivados do petróleo. Então, seria 100% artificial isso aqui? 100% artificial e industrializada. Ai, como a gente é enganado, né? Exatamente. Eu sempre fiz bolo com isso aqui, achando que eu estava pondo baunilha. Exatamente. Por isso que eu sempre oriento ao consumidor ler a rotulagem dos alimentos. Você acha, né? Você acha que, olha só, enganada. 40 anos enganada. Exato. Já pus até na água, em drinkzinho, né? Você coloca umas gotinhas. É só cheirinho, então, Tati? É só o cheirinho pra conseguir o aroma. E esse aqui que é o extrato? Fala que existe alguma coisa mais natural, pelo amor de Deus. Então, o extrato é uma outra versão natural, tá? E o que que o extrato é? É uma solução alcoólica de 40% de álcool, tá? Mas, acrescido, eles aproveitam essa casquinha preta, né? Geralmente, você extrai as sementinhas e essa casquinha preta, esse envolto, ele é picadinho e é acrescido nessa solução. Como se fosse uma garrafada, né? De antigamente, só que sem o açúcar. Certo. E aí, ele demora de 3 a 6 meses pra concentrar, tá? Pra você tornar aí o sabor e o flavor cada vez mais intenso. Eu ouvi falar que... E apenas uma, duas gotinhas desse extrato conferem um flavor e um sabor muito intenso nas preparações. Então, se eu for comprar, eu tenho que dar preferência, então, pra esse extrato do que pra essência. É. Ou, principalmente, pela versão in natura. Se eu não tiver grana... Mas, se eu não tiver grana... Porque esse aqui também não deve ser, não tá com carência para lá, não. Esse daí, ele é bastante caro também. Ele, às vezes, é até mais caro, porque ele é altamente concentrado. Deve durar uma vida, mas... É, é, porque ele demora mais tempo também, tá? Tem todo o processamento industrial. Quanto mais tecnologia envolvida... Mais caro é. É, até o outro de custo... Eu fiquei sabendo que a baunilha, ela traz uma alegria de viver. Ela traz uma felicidade. Eu já ouvi até umas receitinhas no Facebook, você tem que tomar seis gotas, que eu tomava dessa, claro, de baunilha por dia, para você sorrir mais. É excelente, né? Passou o fim de ano, passou o carnaval, o povo já começa a querer colocar algum alimento no pedestal e achar algum milagre, né? Não é milagre. Não tem nada milagroso, tá? A baunilha, por ela ser uma espécie rara, poucos são os estudos relacionados, poucas são as evidências com relação às propriedades terapêuticas. Mas ela é um tipo de vegetal e todo tipo de vegetal, todo tipo de fruto está intimamente relacionado à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Quem são elas? Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Mas não vai fazer milagre. Mas não vai fazer milagre. Você também tem que fazer a sua parte. Ter hábitos saudáveis, praticar atividade física. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, quero saber o que realmente ela faz de bem para o nosso corpo se a gente consumir. Daqui a pouco eu volto então, combinado? Aqui a gente tem o cookie de baunilha. Aqui, isso eu também não conhecia, açúcar de baunilha. Açúcar de baunilha, exatamente. E aqui a pasta de baunilha. Para que serve isso? A pasta de baunilha? Exato. Esses são tipos de produtos utilizados na culinária, principalmente na alta gastronomia ou demais outros tipos de receitas culinárias, visando conferir um flavor, um sabor diferente, principalmente para aquele indivíduo que está cansado daquela monotonia. Mas é primordial você prestar atenção no rótulo. Esse aqui não deixa de ser um açúcar baunilhado. O que é isso? Ele tem açúcar e ele contém saborizantes, aromatizantes artificiais. Então, para o consumo diário, não é interessante. Essa daqui é a pasta da baunilha, natural com sementes. Apesar dela propagar, pasta da baunilha, natural com sementes. Se a gente pega os ingredientes, o primeiro ingrediente dele, que é o ingrediente que mais tem concentração, é o açúcar líquido. Então, xarope de glicose, frutose, extrato de baunilha, semente de baunilha, corante. Isso, lá no fim vem o extrato de baunilha e a semente. Os primeiros ingredientes são sempre os que têm maior quantidade, que são desses casos aqui, o açúcar, o xarope de glicose, e que são opções que não são interessantes para ser consumidas cronicamente, ou seja, diariamente. O açúcar não deve ser incentivado. A baunilha, ela tem alguma coisa que faz muito bem para a nossa saúde, assim, vamos dizer, a mais do que o normal. Eu preciso consumir a baunilha ou do jeito que a gente já consome de vez em quando, um bolinho, alguma coisinha, já está bom. Isso. Pela questão que eu falei, por ela ser uma espécie rara, não se torna economicamente viável e sustentável, não só para a gente biologicamente, mas para o ambiente. A gente também tem que pensar no ambiente, né? Então, não se torna viável você estudar isso, não é ético, tá? Então, devido às baixas quantidades de pesquisas e evidências literárias, as propriedades são como qualquer outro vegetal e outra fruta, relacionada à prevenção de doenças crônicas. Não vai deixar a gente mais feliz, só um cheirinho agradável. Sabe o que você faz? Compra um perfuminho de baunilha, e aí você passa e fica, e pronto, e não destrói ninguém, nem uma florzinha. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Foi um prazer. O prazer foi todo meu.